Amados, Deus tem refrescado a sua igreja, nos lembrando do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós dizemos que é a terceira pessoa da trindade. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia, porque a Bíblia diz que eles são um. Mas trabalham em harmonia. Nos dá uma ideia tremenda desse Deus que deseja tanto fazer de você e de mim, fazer de nós, seres semelhantes a Ele, parecidíssimos com Ele. Quando nós vemos a criação, você vê Deus Pai dizendo, faça-se, aconteça, haja. Mas quando o homem é criado, a palavra é façamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Um Deus Uno, que é trino ou triuno, cria um ser que é você, e você é um inteiro, você é um holos, mas você tem dentro de você uma parte espiritual e mortal. Tem dentro de você a sua mente, que um dia será consumida, mas essa mente é responsável por suas emoções, é responsável pelas suas memórias, positivas e negativas, e você também tem um corpo. Em 1ª Tessalonicense, 523, diz que quando esse Deus voltar, que Ele nos encontre holos, que Ele nos encontre inteiros, íntegros, espírito, alma e corpo. Como é que isso é possível, pastor? Por causa da ressurreição. Esse corpo vai ficando mais velho. Esse corpo, com os anos, ele vai desvanecendo. Pero diz isso. Ele diz que esse tabernáculo é corruptível. Se corrompe, envelhece. Mas nós seremos revestidos com um tabernáculo incorruptível. O holos será restaurado, espírito, alma e corpo. Então, é muito importante atentarmos para as Escrituras, para sermos contemplados com Deus. Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por uma questão de retórico, de estudo, você vai ver no Velho Testamento, aparentemente, uma presença maciça, quase que uniforme, de Deus. Você vai escutar alusões. O Espírito de Deus. O Espírito soprou. O vento veio. O Espírito entrou. Quando, por exemplo, existe o milagre daquela ressurreição de ossos secos, você vê o Espírito entrou. E tantas vezes. Você vai ver, muitos teólogos acreditam nisso, numa cristofania, por que não dizer teofania, que é uma aparição atemporal de Cristo, de uma maneira, às vezes, visível. Anjos não aceitam adoração. Repita isso. Mas você vai ver, quando aparece, às vezes, um ser de aparência indescritível, quando eu digo indescritível, é porque o autor tenta descrever. Ele diz, os olhos eram como se fossem de fogo, os seus pés eram assim. É uma tentativa humana de dizer o que viu. E, às vezes, aceita a adoração. Então, quando aceita a adoração, se entende que ali não está um anjo, ali está Jesus. João nos ensina, no princípio, antes de tudo, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas Jesus nos ensinou. Ele disse, Jesus veio na plenitude dos tempos. É como se Deus Pai trabalha através dos profetas, como diz Hebreus. Ele fala através dos profetas, fala através dos pais. Nos últimos tempos falou através do filho. E agora o filho diz, então, cumprida essa missão, eu vou voltar, mas, para eu voltar, eu tenho que ir. E quem virá será o Espírito Santo. Essa era da graça. É a era do Espírito. E tudo que o Espírito faz nos leva a glorificar a Jesus que, por sua vez, dá glória ao Pai. Então, uma coisa linda. Nós, como cristãos, não podemos viver sem entender a ação do Espírito Santo. E uma das suas características é interceder por nós. Ele é o intercessor. Em Romanos 8, 26, diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede, intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você já pensou, você está aqui hoje, você está sentadinho aqui, está ouvindo a palavra, você está na sua casa, talvez esteja nessa cidade, ou em outra cidade, ou em outro país, e você tem suas fragilidades, suas fraquezas, e a palavra está dizendo que você está sendo assistido. Às vezes, eu nem sei, mas ele está me assistindo. Quantos livramentos já aconteceram que eu nem sei? Quantas vezes me aborreci porque algo não ocorreu como eu esperava? Peguei um trânsito forte. Eu nem sei se, de fato, ali é uma intercessão para que eu me atrase em um certo local, porque, se lá estivesse, haveria um acidente. Nós temos uma proteção incrível. Você já imaginou isso? O Espírito Santo de Deus intercede por nós. intercede por nós. Nós temos aprendido que a primeira ação do Espírito é nos dar poder. Diga, nos dá poder. Amém? E esse poder, quando emana, a primeira coisa que ele faz é nos fazer corajosos. A gente tem coragem de testemunhar. A gente não fica com vergonha de testemunhar. Você diz, mas eu não sei falar. A Bíblia diz que o Espírito vai colocar na sua boca as palavras que você precisa falar. É impressionante. É uma assistência total. E nós vivemos um mundo atualmente que é difícil você se posicionar. Já vem um pacote. O pacote é esse. Se você disser ok a todos eles, ok. Se você disser eu não creio assim, você é algumista. Entendeu? Ou é racista, ou é qualquer coisa ista. porque você se posicionou. E olha que coisa maravilhosa. Você, como cristão, você pode se posicionar apenas dizendo assim, a palavra diz. Não é forte isso, não? Um dia eu estava aqui, tinha pregado no culto espanhol, naquela época era nove horas da manhã, quando acabou, um jovem se aproximou de mim e ele fez aquela pergunta que um amigo quer saber. Não sei se você já ouviu essa pergunta. Pastor, eu tenho um amigo e... é pecado o homossexualismo? Vocês são contra os homossexuais? Digo, não. Todos os homossexuais podem entrar aqui nessa igreja. estamos com as portas abertas para todos os homossexuais. Amamos todos eles. Não amamos a prática. Por que não amam a prática? Aí eu abri a Bíblia e deixei ele ler. Eu abri Romanos, capítulo 1. Deixei ele ler alguns versículos. Eu disse, o que é que você acha? Ele olhou, olhou e disse, é... Não tem jeito, não. Você disse, o que foi que aconteceu, pastor? Eu me posicionei com poder e autoridade e com amor. Mas eu me posicionei dizendo, a Bíblia diz. A palavra diz. Então, qual é a dificuldade? A dificuldade é porque o Espírito Santo quer usar você. Mas, para você ser usado com poder, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Mas, como é que eu faço para sair desse culto hoje aqui cheio, empapado do Espírito Santo, transbordando, rebosando do Espírito Santo. Como é que eu faço para fazer isso? Olha só. Falando entre vós, com o quê? Salmos, hinos e cantos espirituais, vocês serão cheios do Espírito. Então, quando eu me encho da palavra, quando eu me encho de louvor, quando eu me encho de cânticos espirituais, eu sou cheio do Espírito. Eu preciso da palavra de Deus, preciso de uma vida de adoração para que eu seja cheio do Espírito, para que eu tenha sabedoria. A palavra diz. Esteja sempre pronto para explicar a qualquer um a razão da vossa fé. ou da esperança. Ou seja, como é que... O que a Bíblia quer dizer com relação a isso? Você diz, eu creio em Jesus. A pessoa te pergunta, por quê? Você diz, porque eu creio. Não, mas eu quero saber por quê. Eu sinto um negócio assim, sabe, bonzinho no coração. Não funciona, meu querido. Por quê? Como é que eu vou explicar isso, pastor? Você tem que ler a palavra. Você tem que se encher da palavra. para você poder abrir a boca e dizer que ele é Deus, que estava aí desde o princípio, que ele é o verbo, que quando foi utilizado dizendo, haja, aconteça, faça, ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. que enquanto esteve aqui, ele era a luz dos homens e agora faz com que aqueles que o acompanham sejam luz. É aquele que é filho unigênito, único de Deus e que aceitou a proposta de deixar de ser unigênito para ser primogênito. Aquele que disse Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, único, único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas lá em Romanos 8,29 diz que os que de antemão escolheu e também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho primogênito. Deixou de ser único, passou a ser o quê? O mais velho. Diz isso que dá um efeito bom. Fala assim, Jesus é meu irmão mais velho. Quando a gente tem um irmão mais velho bom, porque às vezes tem uns irmãos mais velhos que são mais ou menos, mas irmão mais velho bom, gente boa, aquele irmão que ama, aquele irmão que é um segundo pai, não sei se você já ouviu falar. A gente fica folgado, cara. A gente vai para a escola, o irmão mais velho está lá na classe dele. O menino vem falar com você, você diz, o quê, qual é o teu problema aí? Porque qualquer coisa, o que eu faço? Vou chamar meu irmão mais velho. Você tem esse irmão mais velho que é todo poderoso? Já imaginou uma coisa dessa? Sim ou não? Aí esse irmão mais velho diz assim, eu não vou deixar você só, eu estarei convosco todos os dias. Na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Vamos ver um vídeo para a gente poder recapitular as outras palavras e poder seguir com essa. Para que veio o Pentecostes? Ele veio para dar poder para aqueles que tinham a missão de testemunhar do que viram e ouviram. Nós, que antes éramos nada, nem o povo, agora somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E com o poder e a atuação do Espírito Santo de Deus, Ele vem nos consolar. Ele é o Consolador. Ele nos assiste nas nossas fraquezas, nos momentos de lutas, de provas, quando não entendemos o processo de Deus, Ele nos consola. Nos momentos onde as portas são fechadas, onde sentimos o gosto amargo de traições, Ele nos consola. nos consola ativamente, nos levantando, nos exortando, nos dando direção. E Ele nos consola passivamente, sendo aquele intercessor, aquele que nos defende, aquele que nos assiste junto ao Pai. Ele é o intercessor, amém? Sabe, queridos, uma das características do advogado de defesa é interceder. O advogado bom, o advogado honesto, o advogado que realmente cumpre a sua parte, é alguém que se coloca na frente de outra, imperante o juiz, para pedir clemência ou misericórdia. É aquele que comprou aquela causa. Ele diz, eu vou te defender, eu vou lutar por você, eu vou batalhar por você. quando a gente entende isso, nós começamos a entender um pouco o que significa nos assiste em nossas fraquezas. Nos assiste em nossas fraquezas. Sozinho, diante do juiz, estou frito, mas ele me assiste na minha fraqueza. quando você procura um advogado, é condição sine qua non, uma condição que sem ela não tem como haver, declarar claramente nossas impossibilidades diante de certos problemas ou assuntos. Ou seja, precisamos declarar nossa fraqueza. quando a pessoa chega no advogado, diz, não, eu tenho razão, eu acho eu, se eu fosse o advogado, eu digo assim, tem um negócio aí que não está muito bem. Entendeu? O cliente precisa ter confiança e abrir o coração e dizer, olha, aconteceu isso, eu não achei que era assim, mas possivelmente eu falhei nisso aqui, eu não, o que é que eu faço? Vou ser preso, não vou ser preso? Já preparo minha esposa lá para alguns anos longe de casa? Não, tem esperança? Não tem? Tem que declarar as fraquezas. Tem que dizer, eu me sinto frágil. Segundo Coríntios 12,10, diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Uma dificuldade que a gente tem para virar o jogo, é admitir nossa fragilidade. Primeira coisa que acontece muitas vezes é justificar. Não, eu errei mais. Não, eu fiz, mas fulano também fez. A coisa que vira o jogo, começa a virar o jogo quando a gente fala em termos de Deus, é quando a gente chega para ele e fala assim, eu errei. O salmista diz, enquanto eu encobri o meu pecado, eu envelheci. os meus ossos estavam apodrecendo dentro de mim. É um processo de morte interior. Enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não disse, eu não falei, Senhor, eu estou errado, eu não tenho direito a isso. Paulo disse que nessa fragilidade ele era assistido. Sabe, querido, isso, a gente não sabe nem orar. E a grande pergunta é por que nós não sabemos orar se Jesus garantiu o que a gente sabia? Olha o que Jesus diz, João 14, 14. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, dá a impressão o quê? Que eu já sei. Não é isso? Eu posso dizer assim, eu quero um almoço hoje, não é? Na base de picanha, arroz carreteiro, purê de batata, suflê, sobremesa, tal, tal, quer não engorde em nome de Jesus. Nós temos que entender o que é orar em nome de Jesus. Veja que texto esclarecedor, João 16, 24. Até agora, nada tem-lhes pedido em meu nome. João, capítulo 16. O que é que acontece antes de João, capítulo 16? João, capítulo 15. E antes do 15? 14, 13, não é? 16 capítulos. Já tinham acontecido aqui muita história. Sim ou não? Você acha que os discípulos não tinham pedido nada a Jesus? Tinham pedido muita coisa. Mas ele diz aos discípulos assim, até agora, vocês pediram exatamente nada em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo que quando eu peço algo em nome de Jesus, eu não só peço como eu recebo e a minha alegria passa a ser completa, plena. O que é que significa isso, queridos? O Espírito nos ensina a pedir. Ele pede por nós o que Jesus pediria. Ele fala a linguagem do Pai. Ele fala a linguagem do Pai. Existe algo maravilhoso na obra de Cristo em nossas vidas, seja com a atuação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é aquilo que Ele é, Ele me atinge pela graça, eu recebo e Ele me transforma em alguém capaz de fazer a mesma coisa. Vamos entender, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ok? Quem me segue não andará em trevas. Quem é que é a luz? Jesus. eu não sou a luz, Ele é a luz. Eu preciso segui-lo para que eu não ande em trevas. Passa um tempo, os discípulos estão andando, os discípulos estão seguindo, e Ele olha para os discípulos e diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mas se é Ele que é a luz, porque olha que coisa impressionante, se eu sigo o Senhor Jesus que é a luz, se eu sigo o Senhor Jesus que é a luz, se eu sigo o Senhor Jesus que é a luz, eu não ando em trevas, eu não ando em trevas, eu não ando em trevas, e eu começo a ser luz. Se eu sou cheio do Espírito, se eu sou cheio do Espírito, se eu sou cheio do Espírito, eu sou alguém que receba o consolo, eu sou consolado, eu sou assistido, e quando eu faço disso um modo de viver, quando menos espero, eu estou consolando outros. outros. Ora, eu preciso de consolo, mas eu sou consolado, eu sou cheio de consolo do Espírito Santo, eu sou cheio da sua presença, e eu passo a ter misericórdia de outros, porque eu consigo ver naquelas pessoas a minha situação, onde eu estava antes do Espírito Santo me consolar, e eu começo a me aproximar daquela pessoa para consolar. Ora, eu estou dizendo aqui hoje que o Espírito Santo é intercessor, aquele que intercede por nós. Quando nós, quando nós, quando nós recebemos essa intercessão e oramos, sabendo, não sabendo, mas oramos, gastamos tempo e permitimos que o Espírito Santo interceda por nós, seja em línguas inteligíveis ou não, a Bíblia está dizendo que há um momento que esse Espírito que intercede por nós começa a transformar você em intercessor. Você que recebe a intercessão, você começa a receber o Espírito de misericórdia. Você começa a olhar para alguém que antes era mais fácil para mim julgar aquela pessoa. Antes era mais fácil para mim olhar para aquela pessoa e definir essa pessoa não é boa. Mas eu começo a olhar para essa pessoa e eu começo a dizer Senhor, tem misericórdia. Eu começo a interceder por essa pessoa. Nós temos que entender, queridos, quando um dos nomes de Jesus é Emmanuel, diga esse nome, Emmanuel. O que significa Emmanuel? Deus conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo transforma você em Emmanuel. Porque o Espírito está em você. Quando você chega num lugar, Emmanuel. Quando você entra num lugar, Emmanuel. Quando você está num ambiente, Emmanuel. Você está levando a presença de Deus onde você for. Lembremos que Ele veio para nos dar poder, para testemunhar. Isso não significa nos ungir, capacitar para fazer as mesmas obras que o Senhor fez e mais. João 14,2 diz, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, esse fará também as obras que eu faço e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus claramente nos ensina que se Ele não fosse o Espírito não viria. E você diz, por que não haveria necessidade do Espírito vir se Ele não fosse? Porque o Espírito é a igreja. Se Jesus tivesse tomado uma decisão e assim Deus tivesse concordado de viver eternamente nessa terra, não precisaria nem de mim e nem de você. Ele mesmo faria essa obra, sim ou não? Você imagina Jesus com dois mil anos vivendo nessa terra, já tinha colocado tudo em ordem, sim ou não? Mas não foi essa a vontade de Deus. Alguns dizem, olha, eu estou servindo lá na igreja, estou fazendo minha parte aí, tal, 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 tal. Que bênção, Deus te abençoe. Ah, pastor, quantos anos você é pastor? Sou pastor há 45 anos. E antes, antes, passei vários anos como membro, como sempre sou membro e fui estudando e até que o Senhor me chamou e no começo você foi logo pastor? Não, fui pastor auxiliar. o que é pastor auxiliar é aquele que leva a capa do profeta. É aquele que o profeta vai para lá, ele vai para lá, vem para cá, ele vem para cá, o profeta ele senta, ele senta, levanta, ele levanta e acabou. Pergunta pouco, faz muito. Para ir caminhando, não sei se você está entendendo, está entendendo ou não? Mais ou menos, não é? A unção só se recebe servindo, unção ligeira não funciona. Davi é ungido o rei, ungido, pá, na frente dos irmãos. No outro dia, vai para o palácio, já vou reinar, não, vai não, vai servir. A quem? Ao rei. Mas para quê? Para pegar? A unção. Não tem como receber unção sem servir, mas não tem, meu filho. Não existe como. o rei endemoniado jogava seta nele, para um lado, seta para o outro, ele tocava a harpa, os demônios saíam do rei, vamos lá. Entendeu ou não? Mais ou menos, não é? tinha um que queria matar as pessoas, não mata esse homem não, segura esse cara, eu preciso, mais um são, preciso servir mais, servir mais. Eu estava assistindo um testemunho de Azaf Borba, não sei aqui quantos conhecem Azaf Borba, Azaf é um nome maravilhoso no louvor brasileiro, foi uma pessoa que ainda é, mas foi um precursor. E ele disse uma coisa que eu não sabia, ele disse, eu tive os mesmos pastores desde que eu me converti até agora. Um morreu em 2020 e outro em 2021. E eu estava lá no túmulo dizendo até logo, daqui a pouco a gente se vê. Os mesmos pastores. E a pessoa perguntou a ele, mas eles não falharam? Ele disse, falharam muito. E imagine eu quanto falhei. Ele dizendo, eles falharam e eu também falhei. Isso faz parte do pacote. Mas eu não era doido de soltar essa unção. Nós temos que entender isso. O processo de Deus é ordem. A gente vive num momento que é, filho, desobedeça seu pai. Filho, desobedeça sua mãe. Chuta o pau da barraca. Que unção vão receber? A unção dá. Rebeldia. Que filhos farão? Filhos que jogam o pai, sei lá, em qualquer lugar. Eu estava conversando um dia desse com o Alê e ele me dizendo a quantidade de velhinhos que são abandonados nesta cidade pelos seus filhos. Foram roubados. Os filhos levaram o que eles tinham. E vez por outra ainda aparece lá para ver se a aposentadoria que recebe tem algum dinheiro para tirar. O que você acha que esses filhos receberão quando forem velhos? É um bumerangue. Vocês que vêm de história, essa, pastor? É, queridos. Com a medida que você medir, você será medido e ainda mais. Quem falou isso? Jesus Cristo de Nazaré. Então, se eu me aproximo do Espírito, se eu sou cheio do Espírito, se eu recebo consolação, se eu recebo a intercessão do Espírito, não tem jeito. Eu começo a aparecer com ele. Eu começo a ter uns trejeitos dele. Eu começo a atuar como ele. Não preciso ficar forçando a barra. Acontece. É normal. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Então, meu amado, 45 anos de pastorado, tem vezes que eu paro e digo, senhor, preciso aprender muito ainda? Tem tanta coisa que eu não sei. Às vezes, o cansaço. E você diz, como é que o senhor sente cansaço, pastor? A gente sente cansaço porque a gente começa a ficar sem amor pelo que faz. Trabalho não cansa, ministério não cansa, nada disso cansa. O que cansa é quando eu começo a perder o amor pelo que eu faço. E você diz, como é que você perde o amor pelo que você faz? Quando eu não tenho a fonte geradora de motivação. Sem mim, nada pode isso fazer. Qualquer pastor que você conversar que esteja cheio do Espírito, ele vai dizer que é um prazer enorme pregar. Não é uma coisa mais prazerosa do que pregar. Uma das vezes, eu estava vendo o pastor André pregando aqui, eu estava lá no Brasil, e ele dizendo, eu acho bom pregar, por mim eu pregava até sete da noite aqui, e os irmãos dizendo, amém, glória a Deus, olha que maravilha, não é verdade? Por quê? Porque ele estava amando o que ele estava fazendo. Mas eu já vi muito pastor ir pro público como se estivesse arrastando correntes. porque sabe que qualquer palavra que vá dizer, alguém da congregação vai dizer, olha aí, está mandando em direta. Olha aí, quando existe um espírito de rebeldia, não há o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que faz você gostar da palavra, é o Espírito Santo de Deus que faz o pregador falar a verdade, é o Espírito Santo que faz você escutar uma palavra por 40 minutos, uma hora, meia hora, não importa, e você diz, fala mais pastor, me lembro que uma vez eu estava no Chile, fui falar para jovens, eu primeiro preguei na igreja, depois fui para uma casa, eles ofereceram um lanche e eles fizeram como se fosse uma roda, tinha uns 80 jovens, e eu falando com eles, e eles me fazendo perguntas, eu respondendo, e eu comecei a falar, e falava, eu sou muito prolixo, quando a pessoa faz uma pergunta, eu em vez de responder uma frase, eu conto uma história. e chegou um ponto que eu disse, gente, está muito tarde, e eles falavam assim, habla más pastor, habla más, tenemos sede, fala más pastor, fala más pastor, nós temos sede, por quê? Gerardo estava comigo lá, não estava Gerardo naquela casa? Por que será que eles tinham sede? É porque era um brasileiro falando espanhol, deve ter sido isso, ele disse, ai, coisa lindinha, devia ser um espanholês, que é a mistura de espanhol com nordestês, não é? Não, querida, porque o espírito estava ali, o espírito estava ali, então esse espírito faz com que a gente possa entender isso, aí você diz, mas pastor, deixa eu te explicar uma coisa, então o senhor está dizendo que para eu ser abençoado, eu recebo a bênção do espírito, e eu também tenho que fazer alguma coisa pelos outros, deixa eu explicar, você tem que fazer absolutamente nada, nada, se você acha que é um peso, faz nada, deixa eu explicar melhor, você talvez não está entendendo, é um privilégio fazer parte desse processo santo e milagroso, é um privilégio poder abrir a boca para alguém e levantar essa vida, é um privilégio poder ter a palavra certa na hora certa, que vem como um bálsamo, que quebra correntes e você vê aquela pessoa se levantar, isso é um privilégio, Deus pode fazer isso sem mim, os judeus disseram a Jesus, nós somos filhos de Abraão, Jesus disse, se o meu pai pode pegar essas pedras e fazer dessas pedras filhos de Abraão, ou seja, Deus não precisa do pastor Júnior, você está entendendo sim ou não? sou eu que preciso desesperadamente que ele queira me usar, e a boa notícia é que ele quer, e a boa notícia é que ele decidiu isso, o salmista diz, do Senhor aos céus e dos céus, mas a terra ele deu ao homem, existe um mistério, você é terra, um dia você vai voltar para a terra, tem uma parte sua que é terra, Adham, primeiro homem, Adão, barro, vermelho, então existe algo especial em você, que se chama terra, diga terra, fala assim, eu sou terra, então você tem autoridade aonde? na terra, quem decidiu isso? Deus, Ezequiel 22,30, busquei entre eles um homem que tapasse o muro, e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, o que é isso? você está entendendo esse versículo ou não? Deus está dizendo assim, eu não queria destruir essa terra, mas por causa da minha santidade, da minha justiça, eu preciso agir, e só tem uma maneira, que me impedisse de agir, é que terra se levantasse para interceder por terra, é que um homem se levantasse e dissesse, Senhor, não faça isso, sua casa é uma terra, você intercede por ela? Vou chamar um pastor para orar lá em casa, amém, mas não é isso que eu estou falando, estou falando de você se levantar e se colocar na brecha, sabe, queridos? A Bíblia nos ensina que as atitudes do homem ferem a terra, trazem a ira divina sobre o lugar e as pessoas, vou contar uma experiência pessoal, poderia contar dez, mas não leve muito em conta, porque é uma experiência pessoal, experiência pessoal não é teologia, é uma coisa que eu passei, você entende ou não? nós aprendemos desde cedo, eu e minha esposa, quando a gente chega no lugar, a gente ora por aquele lugar, a gente ora porque eu sou terra, eu oro pedindo a Deus, inclusive perdão, se antes de mim alguém esteve ali e feriu aquele lugar, feriu a santidade de Deus naquele lugar, me lembro que a primeira vez que eu fui a Fort Myers Beach, há muitos anos atrás, a gente ficou em um hotel muito bonito, chamado Lover's Key, não sei se alguém já, acho que Jancinho passou a Lua de Mel lá, não foi Jancinho? Olha aí, está vendo? Você foi abençoado na Lua de Mel? Deu tudo certo? Eu estive lá antes orando. E eu cheguei lá com a pastora, um lugar lindíssimo, maravilhoso, aquele apartamento que onde você olha é má, é não sei o quê, coisa linda, não deu dez minutos, a gente estava brigando, do nada, a gente estava em Lua de Mel, eu estava com algumas ideias, para conversar com a pastora e tudo, mas começamos a brigar, porque eu disse, eu estou com vontade em tal lugar, ele disse, não, estou com vontade em outro, não, mas aquele lá, mas por quê? Nós vamos atrapalhar o dia, nós começamos a brigar, até que um parou, olhou para o outro e falou assim, peraí, 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 vamos orar, e nós nos ajoelhamos naquele lugar, e nós oramos naquele lugar, e nós intercedemos e pedimos perdão ao Senhor se alguma coisa tinha havido ali naquele lugar que tinha ferido a santidade dele, quebrou, quase a gente faz o quarto filho, faltou pouco, entenda o que eu estou dizendo, Ezequiel 22, 23, 24 diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, diz-lhe, tu és terra, diz a quem está do teu lado, tu és terra, diz logo, tu és terra boa, diz, profetiza na vida de quem está do teu lado aí, amém? nesse caso aqui não era, olha o que é que diz, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação, como é que a gente resolve isso? segundo o crônico 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e farei o que mais? Sararei a sua terra, ah, pastor, minha empresa não vai para frente, ah, pastor, minha casa, ah, pastor, não sei o que, você já pensou a possibilidade dessa terra estar ferida, e que é preciso que o intercessor se levante, e como é que eu faço para fazer isso? está aqui o caminho, não vou pregar sobre esse versículo, que é um versículo muito conhecido, mas você leva ele para casa, você é povo de Deus, diga amém, se humilhe, o que é humilhar? humilhar é reconhecer erro, mas não fui eu que errei, foi outra pessoa, não importa, o intercessor se coloca no lugar de, depois que eu me humilho, o que é que eu faço? Oro, depois o que é que eu faço? Busco, depois faço o que mais? Me transformo, me converto dos meus mortos caminhos, Deus ouve, amém, queridos? Várias vezes na Bíblia, o homem é comparado a uma terra, ou a uma cidade, por exemplo, Provérbios 25, 28, diz como cidade derribada, quem não tem muros, a ser um homem que não tem domínio próprio, então esse homem está sendo comparado a uma cidade, Malaquias 3, 12, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis um ao quê? Terra deleitosa, diz o senhor dos exércitos, mas o ponto forte, queridos, é que o senhor revela um aspecto tremendo dessa batalha espiritual, com tremendo reflexo no mundo emocional e material, vamos entender, o espírito tem se colocado na brecha entre nós e Deus, você crê nisso ou não? Eu acho que muitas vezes Deus ia me dar uma palmada da boa, e o espírito entrou no meio e disse assim, um pouquinho mais devagar, para a gente continuar com a obra aqui, que ainda não... Eu acho que ele ainda vai dar certo, esse menino, entendeu ou não? Intercedeu, entrou, mas tem um chamado do pai, e esse chamado é para que você aprenda que se o seu espírito se coloca na brecha por você, você precisa aprender a se colocar na brecha por outros. Lucas 13, Jesus diz isso, versículo 6, na rua Chaparabra, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi buscar fruto nela e não achou. Então disse ao viticultor, há três anos que venham procurar fruto nessa figueira e não acham, corta, para que está ela ainda ocupando a terra inutilmente. Respondeu-lhe, Senhor, deixa por mais este ano, até que eu cave em roda e lhe deite estrume. Se der fruto, no futuro, bem-estar, mas se não, corta-la a as. Você está entendendo a parábola, Senhor? Aqui está dizendo que o dono de uma terra se aproximou do viticultor, que é quem trabalhava com ele, para ele, e disse, faz três anos que eu venho aqui e essa figueira não dá fruto, ela está só ocupando espaço, corta ela. O que é que o viticultor disse? Não faça isso agora, Senhor. Me dá um ano. Nesse ano, eu vou cuidar dela, eu vou cavar ao redor, eu vou colocar estrume. Gente, quantas pessoas estão desistindo do seu casamento? Quantas pessoas estão desistindo dos seus filhos? Quantas pessoas estão desistindo dos seus pais? Quantas pessoas estão desistindo de amizades? Quantas pessoas estão desistindo de outras pessoas? Simplesmente porque a gente rapidamente diz que é uma pessoa tóxica, eu não quero essa pessoa aqui. Me dá um ano. para que eu trabalhe essa vida, para que eu carve ao redor, para que eu tire as coisas que estão atrapalhando o seu crescimento, para que eu coloque fertilizante, para que eu cuide, para que eu venha aqui, para que eu anime. E, se com um ano ela der fruto, vencemos. se não der, se corta. Eu acho, a palavra não deixa, que essa figueira começou a dar fruto violentamente. Você não acha não? Sim ou não? O que estava faltando? Cuidado de um intercessor. O viticultor intercedeu, se colocou na brecha. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você saia daqui hoje dizendo assim, eu recebo a intercessão do Espírito e ele me transforma no intercessor. Você quer? diga amém. A grande pergunta é como é que eu faço para ser o intercessor eficaz? João 15, 7. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o segredo é o quê? Diga, permanecer. É permanecer nele. E o que tem que permanecer em mim? As palavras. Está no plural. Diga, as palavras. Por que está no plural, pastor? Porque não é um versículo só. Às vezes eu me agarro com um versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que fortalece. Amém. É um versículo da Bíblia. Mas tem um pouquinho mais, gente. São as palavras. É o contexto. A palavra é útil para exortar, direcionar, levantar, corrigir. Eu tenho que querer essas palavras em mim. A consequência é que quando eu oro, eu sou atendido. E você diz, e por que quando você ora, você é atendido? Você tem ideia, não? Vamos entender. Vou ler de novo para você entender. Aqui, ou a palavra vós, que poderia também ser vocês, está de forma direta ou indireta, envolvida aqui cinco vezes. Olhe bem. Se vós permaneceres em mim, você diz, não está escrito vós, mas está implícito, sim ou não? E as minhas palavras permanecerem em vós, já tem duas, vós pedireis o que vocês ou o que vós quiserdes e vós será feito. Vocês dizem, mas o que significa isso? Isso demonstra que a oração não é algo passivo ou independente da nossa participação. Não é o Senhor abençoa fulano. Às vezes, a gente vai orar por alguém, eu tenho que combinar antes com as pessoas. Três, quatro pessoas oram. Vamos orar pelo quê? Vamos assim, combinar um pouquinho antes? Porque, às vezes, um ora por cura, o outro ora para que Deus use o médico, o outro ora para que venha um remédio que alivia a dor e o quarto diz, consola a família, Senhor. Mas o que é isso? Essa decisão pertence a quem? Ao Senhor. Nós temos que chegar lá e dizer assim, nosso pedido é este. Claro que nós aceitaremos o que o Senhor decidir, mas é preciso que entenda isso, é preciso que eu entre pedindo algo ao Senhor. Às vezes, tem mulher que o marido é chato para caramba, não é crente, não é cristão. E ela diz, ah, meu Deus, faz meu marido para a igreja. Porque eu acho que os homens que vão lá para a igreja não são assim tão ruins, não. Pelo menos, quando estão na igreja, fica tudo quietinho lá, não é? Mas que tipo de oração é essa? Eu quero que o meu marido venha para a igreja para ver se ele se ajeita um pouco, para ele ficar melhor para mim. não tem misericórdia. Esse cara, se ele morrer sem Jesus, não sei se você sabe o que acontece quando a pessoa morre sem Jesus, já ouviu falar? Ele passa a eternidade aonde? No inferno. Então, a oração devia ser essa. Salve esse homem, Senhor. Salve esse homem, Senhor. Salve esse homem, Senhor. e um TCD é o filho que é claro, você olha para o filho e sabe que ele não se converteu. Esse menino não é de Deus. E não sendo de Deus, tem umas cinco coisas que ele faz que você acha graça. O menino é pegador para caramba. Dança que é um... Oh, meu Deus do céu. É um bailarino. Agora, tem umas cinco que ele faz que você não gosta. Aí, você fica orando para as cinco que você não gosta, ele deixa de fazer. porque o seu bebê é o seu bebê, é o menino lindo. Queridos, o que esse menino precisa é ser templo do Espírito Santo de Deus, o resto acontece por osmose. É preciso entender como é que eu vou conseguir orar dessa maneira. Ah, meus queridos. A maioria das orações que a gente ora já estão respondidas na Bíblia, é só tomar posse. Mas eu não conheço. E outras tantas eu não recebo porque eu não oro como Jesus oraria. Eu oro diferente. Segundo Coríntios 5, 17, diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passarias que se fizeram novas. O que é que significa isso? Você confessou a Jesus como seu Senhor, o recebeu como Salvador, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você é nova criatura, você está em Cristo, ou seja, você permanece em Cristo. Amém, queridos? Só que permanecer aqui implica numa experiência marcante e transformadora. não é só porque eu confessei e fui mergulhado dentro de uma água, é porque isso aconteceu dentro de mim. Quando Jesus diz, e as minhas palavras permanecem em vós, o que ele está dizendo é o seguinte, nós precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar da palavra e nos alimentar da palavra até que ela se torne parte de nós. Você possivelmente tomou café hoje de manhã, não sei, se não tomou, podia ter tomado aqui. E você deve ter comido alguma coisa. Aquela comida que você comeu, não sei se você lembra, ela está passando por um processo de transformação. Então, se ela tem dentro dela proteínas, vitaminas, as coisas que ela tem, os nutrientes que ela tem, agora pertencem a você. Quando você come uma fruta, eu comi aqui uma maçã. A maçã que eu comi, com o tempo, ela vai passar por um processo digestivo e o meu corpo se apropriará dos seus nutrientes. também se eu comer coisa ruim, acontece a mesma coisa. Sim ou não? Não é? Se alguém toma veneno, esse veneno vai também ser recebido pelo seu corpo. A palavra de Deus é luz, é verdade, é escudo, é broquel, é proteção, é direção. Quando eu me alimento dela, quando eu me alimento dela, quando eu me alimento dela, eu posso entender o que Salmo 37, 4 diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Mas por que Deus vai satisfazer os desejos do meu coração? Olha, querido, eu estou cheio da palavra. Eu vou findar orando o quê? A palavra. Lembra, muito tempo atrás, estava no Brasil e uma moça depois pediu para falar comigo e ela disse, pastor, ore por mim, estou na situação tão difícil, o que foi que houve? Eu disse, eu estou apaixonada por um homem e ele está apaixonado por mim também e eu disse, me fala um pouco mais qual é o problema, ela disse, é porque ele é casado. Eu disse, isso é um problema muito sério, meu irmão, você está em pecado, você é solteira, está em fornicação e ele está adulterando. Ela disse, mas o amor não vem de Deus? Então, se Deus quer amor, encheu meu coração de amor por ele e encheu o coração dele de amor por mim, por que isso é pecado? O que você acha dessa lógica? Está boa? Sim ou não? O que você acha? Ela queria, quase, ela chegou a me pedir para orar ou para que a mulher do homem morresse ou para que ele se separasse, acontecesse um milagre de Deus para que aquele amor bonito pudesse ser vivido na sua plenitude. Por que ela estava com esse desejo? Você acha que era o quê? O coração dela estava cheio da palavra de Deus? Estava cheio de quê? Da obra da carne. Se dentro de mim, se dentro de você está a palavra de Deus, a minha vontade se alinha com a vontade de Deus. Não é o contrário. Muitas vezes as pessoas dizem, eu vou interceder, eu vou interceder, eu vou interceder, vou fazer jejum. A pessoa está confundindo, ele está dizendo assim, eu vou fazer greve de fome e vou pedir até eu torcer o braço de Deus. Ele vai ter que fazer o que eu quero. Não é isso, queridos. Quando eu faço um jejum, é para que eu retire de mim todo e qualquer prazer, para que o meu único prazer seja o Senhor, para que a minha carne seja mortificada, para que eu possa escutar o Espírito. Porque é através disto que eu começo a orar o que Jesus oraria. Por isso ele disse, até agora você não orou nada em meu nome. O que é orar em nome de Jesus, pastor? É orar o que Jesus oraria. Jesus disse certa vez, graças te dou, Pai, porque tu sempre me ouves e ele complementa. Também, eu sempre faço tudo que te agrada. Tudo que Jesus comprou para nós com o preço do seu precioso sangue tornou-se herança dos santos, daqueles que permanecem em Cristo. Você sabe as promessas que tem na Bíblia para você? Você precisa conhecer, você tem uma herança fantástica que talvez você não está tomando posse. Então eu leio e o que é que eu tenho que fazer quando eu vejo lá uma promessa para a minha vida? Eu preciso apenas o quê? De me apossar. Eu não preciso orar, Senhor Jesus, eu queria muito que o Senhor me desse a salvação. A salvação já foi dada. Eu não preciso orar, Senhor, me dê o seu Espírito. Ora, ele já deu. Jesus disse, vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos. Quando um filho pede pão, você não vai dar pedra. Se um filho pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Imagine, o pai não dará o seu Espírito a quem o pedir. Então nós temos que entender que tem promessas. Primeiro João 5,14,15 diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade e ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Orar na palavra, queridos, é entender o que Números 23,19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. porventura, tendo ele prometido, não o fará, tendo ele falado, não o cumprirá. Se Deus prometeu, ele faz. Muitas vezes, uma parte dessas promessas vão ser vividas agora. Outras partes se cumprirão na próxima geração, eu nem verei, mas ele prometeu e ele fará o que ele disse. Deus não se desmente. Então, se ele não se desmente, ele não pode me atender em algo que ele já determinou que não faria. Deus não vai atender a minha oração e Deus vai atender a minha oração. Deus vai atender a minha oração quando ela está baseada nas suas promessas, quando ela está baseada naquilo que está na palavra. Agora, esse Deus que não se desmente, não vai poder atender a minha oração se essa oração é contrário ao que ele já disse que não faria. se a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, posso orar mil vezes pelo divórcio. Deus não atenderá a minha oração. Se a Bíblia diz que Deus odeia o pecado, eu posso orar mil vezes para que Deus aceite o meu pecado. Deus não vai ouvir essa oração, porque Deus não é homem para quê? Minta e nem filho do homem para que volte atrás. Mas se orarmos segundo a sua palavra, Ele vai fazer. Deus quer que você saia daqui hoje entendendo que você tem um intercessor. Deus quer que você saia daqui hoje sabendo que o Espírito Santo de Deus dentro de você produz glória. primeiro Colossenses segundo Timóteo 2,13 diz se somos infiéis Ele permanece fiel. Por quê? Não pode negar a si mesmo. Se Deus prometeu a você filhos discípulos pode clamar por isso. Pode clamar por isso. Isso agrada o coração de Deus. Você crê nisso? Amém, queridos? Pode clamar pela sua casa, pode clamar pela sua família, pode clamar pelo seu pão, pode clamar pelas coisas que o Senhor tem. Levante-se como intercessor, receba a intercessão do Espírito Santo. Temos que entender que quando Colossenses 1,27 diz aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é Cristo em vós esperança da glória. Como é que Cristo está em mim? Como é que Cristo está em você? Através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele que é o intercessor nos transforma em intercessores. E lembre de uma coisa, sai daqui hoje com isso na sua cabeça. Toda vez que você intercede por alguém, cada vez que você abençoa alguém, essa bênção que você dá à pessoa, antes de chegar na pessoa que passa em você primeiro. Que Deus nos transforme em canais de bênçãos. que Deus nos faça entender quão poderoso é este intercessor ao ponto de interceder por nós, nos assistir nas nossas fraquezas. Talvez você hoje chegou aqui em fraqueza, talvez você chegou aqui com lutas e eu quero que você saia esperançoso. Esse Espírito está intercedendo por você, esse Espírito não se esquece de você, esse Espírito está dentro de você e você diz eu acho que ele não está, você pode receber hoje. E como é que eu recebo o Espírito do pastor, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele passa a fazer morada em nós. Amém? E esse mesmo Espírito que nos assiste nas fraquezas quer nos levantar para que a gente possa interceder por outros. Deixa eu orar por você, amém? Fique de pé por favor. Espírito Santo de Deus, Tu que vens como o vento impetuoso, não sabemos de onde vens nem para onde vais, mas temos a promessa de que quando te pedimos ao Pai, Ele nos dá. Vem aqui e batiza a tua igreja, Senhor. Batiza, Senhor, cada um que está aqui. Enche do teu Espírito Santo. Transforma vidas, faz desse culto um divisor de águas por causa da tua presença, Senhor. Levanta, Senhor, um batalhão de intercessores, um batalhão daqueles que levantam mãos santas para orar, para clamar, para Emmanuel estabelecer a tua presença em cada lugar. Assiste cada um nas suas fraquezas, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em outros países, agora. Toca, Senhor, e nós recebemos por fé, no nome santo de Jesus. Amém, e amém, e amém. as suas fraquezas, o bem, o bem, Obrigado.